Fala, galera! Aqui quem fala é o Éder do canal Cortes de Podcast. Só aqui você tem os melhores cortes dos melhores podcasts. Se inscreva no canal e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os cortes. E ajudar o canal, é claro. Ah, não se esqueça de deixar o seu like e obrigado pela sua audiência. Vou fumar aqui, não? Lógico. Então vou fumar. Pode. Todos os ambientes aqui são criados para isso. Ah, é? É, lógico. Vamos ver se a hora que você acender vai aparecer o símbolo do Vênus aí, que nem o... Canchado. Né? Claro que sim. Quem ajudou a fundar isso aqui? Quem era o sócio daqui? Total, total. E, pô, em breve eu vou lançar uma marca de charuto, hein? Sério? Sério, eu tô em breve, muito em breve. Mas vai ser, tipo, com alguma marca que você já conhece? E você vai fazer parceria? Vamos fazer um blend meu de charuto. Seu mesmo. Pra popularizar mais o charuto em breve. Qual que é o charuto que você gosta? Vamos. Eu gosto de charuto suave, né? Eu gosto de charuto... No Brasil eu gosto de charuto da Nicarágua, porque os cubanos é tudo falsificado. Eu sei qual o risco de comprar charuto falsificado. Então eu sempre fumo charuto da Nicarágua. Tem muito bom. Tem um charuto brasileiro bom também. Dona Flor eu gosto. Dona Flor? E aí você vai fazer uma marca sua mesmo. Tamo no caminho pra isso. Vai ser uma linha Danilo Gentili dentro de uma marca. Fazer uma linha. Fazer uma marca, uma linha dentro de um pessoal que faz charuto. Cara, que legal. Você tem outras sociedades além do clube de comédia? Você investe em outros... Clube de comédia eu não tenho sociedade hoje. É, você é dono, né? Hoje eu estou dando sozinha. É, porque... Eu escrevi isso no meu recadinho lá. Depois dessas feiras da vida. Muito sucesso e nenhum sócio. Tá lá, tá lá. Eu sou sócio do Beco, na Vila Madalena, que é um espaço... Maravilhoso. Você já foi lá? Do Vila Olímpia. Vila Olímpia, desculpa. Vila Madalena não, esquece. Vila Olímpia. Eu gosto do Beco na Vila Olímpia. Lembra o que foi? Lembro! Sou sócio lá. Nossa, maravilhoso lá. É, bem legal lá. Comida japonesa, mexicana, hambúrguer... Exatamente. Aquele pessoal da comida japonesa ainda está lá? Ainda é o mesmo? Tá. Então, vão e comam o cacá. Só isso. Comeu cacá? Que isso? Você nunca comeu? Não, pelo amor... Serião? Chama cacá o nome do prato. É? São os camarões empanados maravilhosos. O cara não gosta de camarão. Ah, não! Eu só gosto... Perdeu a chance de comer o cacá, cara. Eu só gosto de camarão no Ebicen, camarão. Eu nunca comi camarão sem ser no Ebicen. Ebicen, um salgadinho. É, só um salgadinho. Então, experimenta isso. Você comia Ebicen? É pobre, hein? Eu também comi Ebicen. Salgadinho de pobre, Ebicen. É mesmo, levava pra escola, Ebicen. Não era? Eu ia na venda lá em Santo André, era Ebicen. Um real. Tá com... Aí, pronto, saiu. Saiu? Boa. E... Não, então. Tem o japonês lá que era muito bom. Ah, tinha um risoto muito bom lá também, mas eles... Eu sou sócio do Beco. Dono do Comedy Club. E sócio da PubliNation com a Bruna. Sim. Que é uma agência de influenciadores. E desde quando que existe essa PubliNation? 2018. Desde 2018. Ela que entrou com a ideia? Ela que entrou com a ideia. A Bruna é muito boa, muito agilizada. A Bruna foi me entrevistar, eu conheci ela. Quando ela foi me entrevistar em 2017, eu tava lançando o filme... Bruna, Bruna Louise. Não, a Bruna Signorini. Ah, tá. A Bruna foi me entrevistar. Caramba, esse microfone aqui tá... Abroxou, o Igor entrou. O Vitor vai vir arrumar. Aí, boa. Aí, aí. Então sou eu o problema. Boa. Tá tudo bem, velho. Tá tudo bem. Se broxar, a gente ajuda. Aí a Bruna Signorini foi me entrevistar quando eu fui lançar o pior aluno da escola em 2017. E ela me conheceu. Ela falou, nossa, que legal eu te conhecer e tal. E ela me apresentou a ideia que ela tinha. E ela é muito boa, a Bruna. E aí, era muito boa no que ela faz. E a gente formou a Publination, que é uma agência de influenciadores e tal. E ela te vende agora? A Bruna que trabalha comigo, sim. Ela vendeu algumas coisas pra mim também. Mas eu ia falar que... Eu lembro que antes você tinha, tipo assim, trabalhava com um produtor ou outro. E você falava, pô, é muito difícil arrumar alguém que trabalhe como eu quero. Então eu prefiro pegar alguém que não seja do meio pra eu transformar em alguém. E ia acontecer mais ou menos isso com o Adriano, né? Que você acabou transformando no seu produtor. É, que na real, assim, o Adriano, eu não transformei ele em nada. Porque ele... E é engraçado porque o Adriano não era do meio. Vou contar a história do Adriano, que pra mim é um dos melhores produtores que tem. Mas o que... Qual é uma crítica que eu faço, pelo menos no meio do stand-up comedy aqui no Brasil? Os produtores de stand-up comedy, eles só querem chegar depois que o comediante não precisa mais deles. É atendente de pizzaria, é o que eu falo. Isso. Ele não quer vender. Ele quer atender telefone. Isso. Depois que o comediante tem duas horas de material, conquistou seu público no Instagram... Se estourou no Facebook, estourou no YouTube. Depois que o comediante tem um nome, aí aparece um cara que diz que é produtor de comediante, fala, vou te agenciar. E vira a cancela do pedágio e fica pegando um porcentagem do comediante. Isso é diferente do que acontece, sei lá, vou dar o exemplo dos Estados Unidos, né? Que é onde tem o show business bem desenvolvido, né? Um comediante, um agente de comediante lá, ele frequenta a Comédia Club e ele vê quando um iniciante tem potencial. Porque, primeiro de tudo, o agente lá entende de comédia. E o agente lá tem uma rede de contatos. E quando ele vê um cara que tem potencial, ele fala, porra, esse cara caberia bem numa sitcom na Warner, caberia bem no canal tal, caberia bem fazendo um show aqui. Já tem a visão. Tem uma visão, tem uma rede de contato. E ele investe. E ele pega o cara que tem potencial, o cara que é novato, investe no cara. E faz o cara... E agiliza a carreira do cara. Vou fazer um parada que pode ser imbecil, mas é mais ou menos o que acontece aqui com o cantor sertanejo, por exemplo. Ah, com certeza. Que a pessoa vai, bota uma grana, faz o cara virar. Com certeza. É isso. Lá fora com músicos também. O meio sertanejo aqui é um show business exemplar, assim. É. Você tem o cantor, você tem o produtor, que ele vê um cantor que tem potencial. Como eles entendem do negócio, eles sabem que vou investir nesse cantor, vou usar minha rede de contato pra bombar esse cantor. No meio do stand-up... E aí nós vamos fazer dinheiro, né? Eu, ele. Nós vamos fazer dinheiro. Santana foi assim. Isso, tipo assim, você é um cara que tem potencial, que eu acredito em você. Eu vou investir em você meu dinheiro, vou investir em você minha rede de contato, e você vai virar um puta produto legal. Agora, aqui, tem produtor que nem de comédia gosta. Eu já vi produtor que falava assim, eu nem gosto de comédia, eu só gosto do dinheiro que dá. Eu já trabalhei com gente assim. Que merda. Aí o cara vai lá, nem entende por que aquele comediante é engraçado. Só entende que tem um monte de gente querendo assistir ele. E aí, depois que o comediante se fez, aí aparece o cara e fala, vou te produzir. O que é o vou te produzir? É virar uma cancela do pedágio no teatro. Você só faz teatro, porque o cara vai lá e tem o contato do teatro. Então isso não tem... Essa figura do produtor pro stand-up não tem aqui. E eu acho que os comediantes stand-up tinham que parar de baixar as calças pra produtorzinho assim também. Os caras iam falar, não, não, eu escrevo texto, eu fiz minha carreira, eu que fiz o meu nome. Então, você trabalha pra mim, não eu pra você. Porque tem um monte de produtor que aparece dando carteirada e quer que o comediante trabalhe pra ele, né? A não ser, é claro, a não ser, é claro, que o comediante seja um novato, que venha um produtor e faça todo esse trabalho por ele. Aí dá pro comediante chegar pro cara e falar, somos parceiros. Sim. Mas o Adriano não é dessa live. O Adriano explicando ele, porque... Antes de você falar do Adriano, só pra te falar, quem tinha esse perfil, tem esse perfil, mas não tá mais trabalhando com isso, era o pai do Rominho, que a gente brigava pra ele, com ele, pra ele vir de Belém pra cá, porque ele fazia umas coisas com o Em Pé na Rede lá, na época que os meninos eram de lá, que era impressionante. Ele metia... Ele levava os caras pra tudo, né? Ele ia, tipo assim, ele pegava o ônibus, ia pra uma cidade próxima, ia lá, arrumava um lugar, via cadeira pra alocar, via não sei o que, via quem ia vender no dia, lancha lá dentro, ele arrumava tudo, ia, vendia, arrumava rádio pra divulgar, ele fazia o show acontecer, sabe? Ele era. E a gente falava, tio Romulo, pelo amor de Deus, vem embora pra São Paulo, a gente não tem isso aqui. Mas era isso, ele não queria, como não quer até hoje, sair de lá e vir pra cá. Mas ele era esse cara virado. É isso que precisa no meio. Porque o que tem, depois que o cara se fez, aparece as cancelas do teatro falando, você faz show aqui, se eu deixar. Eu falava isso, eu falava assim, não adianta, tipo assim, produtor do Danilo não é produtor, é atendente de telefone, porque a pessoa liga e fala, quero o Danilo, você fala sim ou não. Eu quero ver quem vende a Cris Paiva. É isso que o produtor quer. O produtor quer, o produtor quer o cara que já se fez, o cara que sozinho. Que se vende sozinho. Eu não enchi teatro porque um produtor trabalhou pra mim. Eu não fui parar na TV porque um produtor trabalhou pra mim. Eu fiz meu caminho sozinho. Aí o cara quer chegar, atender meu telefone, fechar a demanda. Quando você tem um certo ponto na carreira, quando você tem um certo ponto de fama, a demanda natural acontece. As pessoas vêm te consultar pra evento, pra show. Aí o cara quer administrar a demanda natural que já chega e te chamar. Aí o cara quer dizer que já chega e te chamar.